Nós estamos mais ou menos com 10% das obras já executadas e após esse período de chuva que atrasou um pouco a execução da obra e as máquinas que estão chegando importadas da Alemanha, a gente acredita que recupere esse tempo agora no segundo semestre de 2013 e cumprirmos o cronograma de outubro de 2014.